Fala galera, salve salve, professor Edson mais uma vez com matemática para vocês. Dessa vez estamos para o terceiro trimestre, é isso aí. Nosso segundo semestre já foi aí, graças a Deus, missão cumprida. Desde já quero agradecer aos pais, agradecer a vocês, alunos, por terem se empenhado aí nesse segundo trimestre que já passou. E agora foco para o terceiro trimestre, ok? Temos assuntos novos por aí e eu peço a concentração de vocês. Então vamos lá, beleza, Creuza? Desde já um abraço e concentração. Então, meus queridos, o primeiro assunto desse nosso segundo, terceiro volume aí, esse capítulo, trabalha sobre equações monômios e polinômios. É um nome estranho, né, professor? Coloca esse nome, nome do cachorro de vocês. Monômio ou polinômio, é muito bacana de chamar ele pelo nome aí de monômio e polinômio, né? Então, no cachorro aí, um gato, lembra da aula de matemática e coloca o nome do teu gato, do teu cachorro de monômio ou polinômio. Aí tu nunca vai esquecer esse assunto. Beleza? Olha só. Mas antes de trabalharmos o polinômio e o monômio, nós vamos só fazer aí uma retrospectiva de um assuntozinho básico aí, lá do sétimo ano, chamado de perímetro e área de uma figura geométrica. É, você vai precisar desse conceito, precisar desse flashback aí para você prosseguir e trabalhar o seu monômio e o seu polinômio, ok? Então, concentração, meus queridos, te liga o movimento aí, olha só. Perímetro e área. Muitos de vocês estão lembrados do que é o perímetro e do que é a área, certo? Conceitualmente, o perímetro é a soma das medidas do lado de uma figura geométrica, ok? Deu uma pega aí? Então, mais uma vez. Perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura geométrica, certo? Então, é mamão com açúcar, rapaz. Olha só, se é a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica, é só você somar, como o conceito já diz. Eu tenho aqui um triângulo, obviamente, esse triângulo construiu seus três lados e em cada lado você tem uma medida geométrica aí, tá? Ou melhor, uma medida algébrica. O que? Essa é a medida algébrica, professor. A medida algébrica é uma medida na qual se inclui a álgebra, tá? Onde tem números, letras, coeficientes numéricos, parte literal, que nós já vimos isso aí no ano passado, meus queridos, certo? Ok? Então, olha só. Triângulo eu tenho aqui, nesse triângulo eu tenho os três lados. De um lado eu tenho 4X, do outro lado eu tenho 3X e do outro lado eu tenho 2X. Se você prestar atenção, esse triângulo possui os três lados diferentes, pelas suas medidas algébricas, tá? E se o triângulo é diferente, ele é um triângulo o quê? Escalando. Muito bem. Então, o que é o perímetro? É a soma do lado das medidas da figura. Então, vamos somar. 4X, fazer aqui de azul, tá? 4X. Desculpa. 4X mais 3X mais 2X. Olha aí. Tá? Então, você tem aqui, ó, 4X, 3X e 2X. Se você prestar atenção, cada um desses aqui possui a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. Então, se possuir a mesma letra, você faz o cálculo normalmente, tá? Então, 4, ó, e 3, 7 e 2, 9. Então, somando essa galera aqui, tu tem 9X. Esse é o perímetro, tá? A soma dos lados da figura. Tranquilo, né? Vamos aqui para o retângulo. No retângulo, tu tem a parte maior, que é o comprimento, e a parte menor, que é a altura, ou o lado, tá? Ou largura, certo? Alguns livros falam que é a altura, e alguns livros falam que é a largura. Mas tu tem comprimento e altura aqui de princípio. Então, vamos lá. É a soma dos lados. Isso aí. Então, vamos somar se tem lados. Ah, professor, mas só tem 5Y aí, 4Y aqui. Por que eu coloquei um de cada? É porque esse comprimento aqui é a mesma medida que esse comprimento de cima, tá? Porque são lados paralelos. Esse aqui, ó, esse lado aqui é o mesmo valor desse outro lado, porque são lados paralelos. Eu coloquei só dois, duas medidas. Então, vamos lá. Então, 5Y, vou colocar bem aqui, ó, 5Y, mais quem? 4Y, mais quem? Esse outro lado que é o mesmo, 5Y, mais quem? Esse outro lado que é o mesmo, mais 4Y, tá? Então, somando tudo isso aqui, né? Percebam que a parte literal, ou seja, as letras são Y, são iguais. Mas você pode fazer a soma de todos normalmente, tá? Depois nós vamos saber por quê, quando estivermos lá em monômios e polinômios, tá? Então, você tem 5, 4, 5, mais 4, tem 18 aqui, ó. 18Y. Simples. Qual que eu fiz? Eu só fiz somar os valores. Professor, e as letras não são? Não. Aqui no perímetro, você só faz conservar, tá? As letras juntamente com o coeficiente numérico, que é o 5, ou melhor, o número aqui, ok? E aqui eu tenho o quadrado, então, nada mais falar do quadrado, porque possui os dois, os três lados e os quatro lados iguais, tá? Aqui eu só dei uma mancadinha aqui, mas aqui é o A. Pronto. Então, você já sabe, dois, quatro, seis, oito, né? Dois, quatro, seis, oito. Cada lado, se é um quadrado, o lado são iguais. Então, você tem isso aqui, não precisa nem fazer conta, né, meus queridos? Então, você tem aqui o 8A. Soma os valores e conserva a parte literal. Soma os números e conserva as letras. No perímetro, tá? Estão só relembrando o assunto do ano passado aí pra vocês, a área e perito de uma figura ogética, tá? Acabamos de fazer o perímetro. Vamos para calcular agora aqui a área, tá? Então, a área, pra calcular essas figuras, tem uma fórmulazinha que nós aprendemos lá no sexto ano, sem falha de memória. Então, vamos lá. Vamos pegar o triângulo aqui, ó. No triângulo, tá? A fórmula de calcular o triângulo é base vezes a altura dividido pra dois, tá? Nesse caso, como é que vai ficar? Que é a base, sempre a parte de baixo da figura. Então, a base é 10B. Então, 10B vezes a altura, que é a altura do triângulo, 5B. Então, vezes 5B. Olha aí. Dividido pra dois. Certo? Isso aqui é a fórmulazinha básica. Ok? Aí tu multiplica, ó. 10 vezes 5, 50. B vezes B. B ao quadrado, dividido pra dois. Ok? Calma. Calma que nós vamos chegar a se aprofundar mais aqui nesse assunto. Só tô fazendo aí uma retrospectiva sobre como se calcula a área. É importante que você, ó, grave isso aqui, ó. D vezes H dividido pra dois. Ou seja, base vezes altura, dividido pra dois. Ok? Então, vamos lá. O retângulo, então, ele possui uma pequena forma, que é o comprimento, que é a parte maior, vezes a altura, que é a parte menor. Ó, como eu falei pra vocês, a altura está dividida em altura e largou em alguns livros didáticos aí. Mas, basta você saber que você multiplica a parte maior com a parte menor no retângulo e pronto. Tá? Então, você vai pegar aqui o comprimento, tá bem aqui, ó. Comprimento e altura. Tá? Aí, você vai fazer o quê? 5X vezes altura. Vou colocar aqui, ó. C vezes H. Só isso aqui, ó. Tá? Comprimento vezes altura. Comprimento é a parte maior, vezes altura. A parte menor. Então, o que é o comprimento? 5X. Vezes quem? A altura, que é a parte menor. 3X. Pronto. Aí, você multiplica. Primeiro os números. 5 vezes 3, 15. E depois, multiplica a parte literal, que são as letras. X vezes X. X ao quadrado. Prontinho. Acabou ali, tá? É importante que você saiba. A fórmula, ok? Quadrado agora, último. O quadrado é lado vezes lado. É a fórmula. Um lado vezes o outro. Não multipliquem os quatro lados. Nunca, jamais, never, forever. Tá? Multipliquem aqui os quatro lados. Você só vai achando graça. Do nunca, jamais, never, forever. Tá? Meus filhos também vão achar graça aí. Presta atenção pra aula. Aqui, ó. Os quatro lados vão servir só para soma. Tá? Os lados, todos os lados vão servir só pra soma. Agora, na área, basta um lado com o outro, tá? Então, aqui, ó. O quadrado. Lado vezes lado. Lado vezes lado. Então, tu pega as 3A, que é um lado, vezes o outro lado, que é 3A. E multiplica, normalmente, primeiro, a parte, o coeficiente numérico, 3 vezes 3, 9. E depois, a parte literal, que são as letras, A vezes A, A ao quadrado. Meus queridos, mais uma vez, é importante você entender aqui a fórmula. Porque, sem essa fórmula, papai, tu não vai conseguir montar as tuas equações e, daí, trabalhar o monômio e o polinômio. Ok? Meus queridos, revisem esse vídeo, mais uma vez. Vou passar aí umas questões pra vocês, em PDF, pra vocês estarem fazendo questões relacionadas a perímetro e área, tá? Pra vocês estarem calculando, pra, na próxima aula, nós trabalharmos monômios e os polinômios. Adição, multiplicação e divisão de monômios com polinômios nas equações. Um forte abraço pra vocês. Até a próxima aula. Valeu, galera! Obrigado, galera!